Olha quem decidiu aparecer, eu adoro essas coisas, cara, eu tenho o dia inteiro em casa, quando eu não tô em casa, de repente o homem aparece aí, pedindo desculpa, né, o Belmonte apareceu, hein, ó, em vídeo vazado, diretor do São Paulo, pede desculpas a Bel por chamá-lo de português de M, deve ter sido uma das palavras que, uma das letras mais faladas das últimas semanas do futebol foi a letra M, que ninguém fala, né, o que ele falou de verdade no TV aberto há sempre, o pessoal citando aí o português de M, mas vamos dar uma olhada no vídeo aí do, do Carlos Belmonte, ó, pra contextualizar, Carlos Belmonte havia xingado o treinador do Rivalto e Colô, depois do empate em um a um entre os times no Morumbis, conteúdo com meia culpa aparece nas redes sociais e da ação do GE aqui, ó, é, vamos, vamos dar uma olhada no vídeo e depois a gente comentar. Fazer um pronunciamento, hein, vamos ver. Bom, estou aqui pra fazer um pronunciamento, é, muito mais do que isso, na verdade um pedido desculpas ao técnico Abel Ferreira. No calor, ao final da partida entre São Paulo e Palmeiras, acabei proferindo uma frase inadequada, portanto, peço desculpas ao técnico Abel Ferreira, também ao Palmeiras, uma instituição importante do futebol brasileiro e também à comunidade portuguesa. Naquele momento eu buscava identificar o técnico Abel Ferreira ao árbitro, mas, de novo, repito, a frase foi inadequada. Com isso, peço desculpas, continuarei, obviamente, defendendo o São Paulo Futebol Clube, sempre que achar necessário, mas não mais dessa forma. Essa forma foi inadequada e, portanto, essa forma não repetirei. A defesa do São Paulo Futebol Clube, sim. Então, ele deixou claro que a frase foi inadequada, né? É, provavelmente passou pelo pessoal da mídia de São Paulo, né? Todo mundo fala, ó, você vai falar isso aqui, você vai falar aquilo ali. Mas, de qualquer forma, tá aí o pedido de desculpas dele, como ele disse, quem sou eu, né? Pra falar, ah, eu fui sincero, não foi. Foi só por causa da repercussão, né? Sabe aquele negócio? Você só tá pedindo desculpa porque você foi pego, senão você deixava por elas mesmas. E isso a gente realmente nunca vai saber, né? Da sinceridade, porque daí tá com o cara. Mas eu acho que é o mínimo. Eu acho que é bem atrasado, na real, sim. Eu acho que quando apareceu, por exemplo, o Casares, pra passar um pano do que ele falou, ele mesmo já poderia ter aparecido e falado, né? Já pedido desculpas. Isso passa também muito pelo interno do São Paulo, né? Pelas questões, porque pra você que conhece algum São Paulino aí sabe que o São Paulino não é lá muito fã do Belmonte. Então, talvez até pra aliviar um pouquinho o clima pra ele, né? Ele é interno mesmo, dentro do São Paulo. Ele fez isso aí, mas, mano, vou ficar aqui julgando a desculpa do cara, pedir desculpa do cara, ser sincero ou não. A gente torce pra que não se repita, né? Porque, assim, a gente fala tanto dos problemas que a gente tem aí no futebol, né? Ano passado mesmo, contra o Boca Juniors, voltou a se repetir atos de racismo e a gente lembra muito bem. Inclusive, eu fiz até amizade com um rapaz que sofreu lá no estádio e, assim, a parada te deixa a pessoa totalmente impotente, né? Totalmente impotente. Ainda mais porque raramente tem alguma punição, né? Raramente quem faz, especialmente dentro do futebol, eu falei isso aqui, parece que dentro do futebol você pode fazer tudo, né? Você pode ser preconceituoso, você pode bater, às vezes você pode até levar outra pessoa a falecer e não acontece nada, né? Só que já tá, já passamos da hora de isso mudar e eu acho que isso passa, obviamente, muito pelos dirigentes, né? Porque se os mandatários não têm esse crivo, né? Esse filtro, imagina a torcida, né? Imagina a torcida que já vive ali no calor da emoção o tempo todo. Mas, enfim, cara, é o que eu falei. Não vou ficar aqui julgando as intenções dele, mas vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Vou até colocar aqui lá no meu grau, porque aqui eu já vi que o pessoal do Globo Esporte não tá aliviando, mas vamos ver no nosso aqui, que o Bruno postou aqui, ó. É, deixa eu ver. Eu, quando eu tinha que apresentar trabalho na época da escola, falava com mais naturalidade. Errei, fui moleque. Está com medo de tomar um processo e sabe que irá perder. Eu não sei se isso vai impedir do D'Abel processar. Aí ele falou, inclusive, sobre perdão na última coletiva, né? Naquela resposta que a gente trouxe aqui. Olha os caras tão sinceros quanto o Textor. Deixa eu ver. Parece que tá lendo cartaz. É, cadê? Agora que a água bateu na bunda dele, afasta. Não sei quem é pior, se o senhor ou o Cazares. A cara nem treme. Identificaram o árbitro. Isso aqui me pegou um pouquinho, que ele falou. Porque, ao mesmo tempo, ele quis... Pô, eu só falei isso por causa disso, né? Eu só falei português de merda pra identificar o Abel ao árbitro, né? Precisa, né? Era só falar o Abel. É só falar o Abel que você identifica o Abel, né? Mas, cara, é isso que eu falo. O futebol, ele realmente acaba sendo um reflexo de tudo que a gente vive aí no dia a dia. Inclusive, o lance do errar e pedir desculpa, né? Entender o erro. Como eu falei, não consigo julgar, olhar. Falar, pô, será que o cara tá pedindo perdão real mesmo ou não? Mas, né, mano? Vamos ver. Deixa eu... Eu vou dar uma olhada agora. Eu vou ser corajoso, hein? Vou dar uma olhada lá no X. Porque no X, o pessoal costuma aliviar menos ainda, né? Porque se assuntos mais tranquilos, o pessoal já é embaçado, imagina isso aqui. No planeta do futebol, então, ó... Ué, mas juraram que não existia xenofobia contra o português. Não entendi. É, se não existe, eu preciso pedir desculpa, né? Aí é foda, né? Protocolar, nada sincero. E aqui são outros torcedores, não só palmeirense. Cadê? Tava na cara que isso ia acontecer. Quando o Flamengo e o Palmeiras pressionam devido a... É, não tem nada a ver isso aqui. Isso aqui é mais opinião pública, viu? Sem desculpas, isso não existe. O Palmeiras precisa banir esse cara do futebol. Na real, acho que o próprio São Paulino queria que isso acontecesse, viu? Ó, o São Paulino aqui, inaceitável. Precisa ser banido do futebol. Mas o que isso? Precisa ir trabalhar com a Bel Ferreira. Sai fora, bicho. Pra aprender a respeitar o coleguinha. Que leve o Leco, o Chapecó e o Milton Cruz juntos. Muitos caras querem empurrar pro nosso lado, né? Sai fora. Pô, irmão, na humildade mesmo. Pega umas aulas com o Cuca. Abraçou o Cuca. Também teve uma repercussão essa semana aí, né? Que também... Quer dizer, o Cuca leu mesmo o documento lá, né? Muitos comentários fomentando o ódio diante de um pedido de desculpa. Mas ouvi do que se fosse ao contrário, eles também ainda o fizessem. No final, tudo é ego. O querido só disse o que todos nós pensamos nos últimos quatro anos. Não aceita, Bel. Vai até o final que esse senhor seja afastado. Não ouse perdoar, Bel. Processo nele fora do São Paulino. Que é o que mais quer que o Belmonte pague, né? Pelo que ele falou. Mas, cara... Eu acho que agora vai dar uma esfriada no assunto, né? Até porque, meu Deus do céu, quando que foi esse jogo? Eu já nem lembro mais quando foi o jogo. E a gente ainda tá falando dessa parada infeliz aí. Mas eu acho que agora, finalmente, dá aquela esfriada. A gente toca o barco, né? Tem... Vamos supor que tudo vá assim naturalmente. A chance da gente pegar a sua parada no final é muito grande. E, assim, chegar com esse clima aí que já tá é uma bosta, né? Pode acontecer tudo e pode atrapalhar em muito. Tanto no jogo em si, quanto na anúncia de arbitragem, nos bastidores. Que é muito chato, né, cara? Acho que aqui não precisa ter esse tipo de coisa. Beleza? Deixa seu comentário aí. Comenta aí se você acha que o Belmonte foi sincero ou não. O pessoal não perdoa, né? Como eu falei, mano. Não conseguiu julgar a sinceridade, né? Eu acho que se ele não tivesse repercutido tanto, ele não teria pedido desculpa. Mas aí, se ele pedir desculpa sinceramente ou não, não tem como saber, beleza? Mas deixa seu comentário aí, seu like. Tamo junto. Tchau. Tchau.